Com alegria no coração nós estamos hoje buscando a Deus, pois Deus quer sempre mudar a nossa vida e mudar para melhor. Pastor, eu tenho orado para Deus me abençoar, quem tem pedido para Deus abençoar? Você tem pedido para Deus te abençoar? Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer, quando nós pedimos a Deus uma benção, Deus nos mostra o que nós temos que fazer, guardou? Quando você pede para Deus uma benção, irmão, Deus te mostra o que você tem que fazer, amém? Não é você cruzar os braços, Deus me dá saúde. Estou precisando. Ele dá saúde? Sim ou não? Ele dá. Ele dá saúde. Só que muitas vezes Ele vai te mostrar, você precisa fazer isso, você precisa esforçar, você precisa crer, você precisa parar de murmurar, você precisa parar de ser desanimado, Ele vai te mostrar, você precisa perdoar, Ele vai te mostrar, o que você precisa fazer. Abra sua Bíblia nos salmos de número 37, o versículo 8. Salmos 37, o versículo de número 8. Por favor, preste atenção. Salmos 37, o versículo 8. Preste atenção. Diz assim, deixa a ira e abandona o quê? O furor. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você já ficou irado? Furioso? E resolveu? Não? Ah, então por que ficou irado? Então por que ficou furioso? Mas isso é normal para cada um de nós. Pastor, seja quem for. Nós, irmão, passamos situações que nós ficamos irados, furiosos, por coisas, irmão, que acontecem muitas vezes, dentro de casa, com a família, no trabalho, às vezes dirigindo o carro, na rua, e aí algo acontece, uma injustiça, uma palavra que ouvimos, que nos chateiam, que nos ofende, sim ou não. E aí nós ficamos irados, nós ficamos furiosos. E Deus está dizendo, deixa a ira, abandone o furor. Não seja uma pessoa, irmão, que anda irado, furioso. Pastor, eu estou andando irado. Eu estou andando furioso. Deus, porque isso que está acontecendo com a minha vida, é uma injustiça. O que o meu filho anda fazendo comigo? O que o meu marido me falou? O que anda acontecendo no meu trabalho? Pastor, o que anda acontecendo na minha vida? Eu estou fazendo as coisas certo? Eu estou buscando a Deus? Eu estou confiando em Deus? E pastor, as coisas não estão como eu gostaria. O que eu tenho que fazer? Deixa a ira. Abandone o furor, Deus está dizendo. Não ande irado, furioso. Mas pastor, é injustiça. Mas pastor, qualquer pessoa ficaria irado, furioso. Leia comigo, vamos lá. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o quê? O mal. Deus te dizer, não fique lá já se preparando para fazer o mal. Não. Versículo 9. Por quê? Porque os malfeitores serão, por favor, leia. Irmão, as pessoas que fazem mal, não adianta. Não vão se dar bem na vida. Não, pastor, eu vejo pessoas fazendo coisas más, coisas erradas. Oh, pastor. Oh, pastor, estão bem na vida. Para com isso. Você está vendo, irmão, a ilusão. O engano. Não pensa, irmão, que pessoas estão fazendo coisas erradas, mentindo, enganando, pecando, prostituindo. Irmão, fazendo coisas erradas, estão indo bem. Deus está dizendo, porque os malfeitores, os que fazem mal, serão desarraigados. Não vão se dar bem. O que eu tenho que fazer, mas aqueles que andam esperando no Senhor, você irá herdar a terra. Deus quer que você tenha heranças. Deus quer que você seja abençoado. Agora, não deixe a ira, o furor, irmão, fazer parte da sua vida. Vai ter dias na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, andando na rua, que a ira vai vir, vai. O furor vai vir, vai. Deus te exame, deixa. Abandona. Não aceita, não. Amém? Pessoas perdem bênçãos. Perdem uma vida melhor. Perdem milagres de Deus, porque deixou a ira, o furor, a dominar. Deixa isso. Veio a ira, ela vai vir. Veio o furor, ele vai vir. Deus te exame, deixa isso. Abandona isso. Por que, pastor? Tiago. Porque o certo é esperar no Senhor, que você vai herdar terra. Mas tem mais, por quê? Tiago. O último livro é Apocalipse, volta. Judas, terceiro, segundo, primeiro João. Segundo Pedro, primeiro Pedro. Tiago, capítulo primeiro. Tiago, capítulo primeiro, versículo dezenove. Tiago, primeiro, dezenove. Diz assim. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para quê? Para ouvir. Olha aqui para mim. Você é pronto para ouvir? Pronto para ouvir? Ou você é pronto para falar? E falar? E falar? Todo homem seja pronto para ouvir? Tardio. Demorado para? Falar. Demorado. Tardio. Para quê? Para se irar. Não seja uma pessoa, irmão, que anda irado. Deus dizia, deixa a ira. 20. Porque a ira do homem não opera, não. Opera o quê? A justiça de Deus. Você gostaria de ter justiça de Deus na sua vida ou não? Eu gostaria que Deus fizesse sempre justiça na minha vida. Agora, o que eu tenho que fazer? Não aceitar andar irado. Não aceite andar irado furioso. Por quê? A sua ira não vai operar a justiça. Não vai. Segundo o livro da Bíblia, qual que é? Êxodo. Por favor, abra. Um homem, irmão, muito abençoado, chamado Moisés. Mas ele fez uma coisa muito séria. Muito, muito séria. Êxodo, capítulo 32, versículo 15. Moisés tirou o povo lá do Egito, da escravidão. Agora, caminhando com o povo. Moisés sobe lá no monte. Passa um tempo com Deus. E, de repente, ele desce. Vamos ler aqui. Êxodo, 32, 15. Virou-se Moisés e desceu do monte, com as duas tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado, estavam escritas. E, aquelas tábuas eram obra de quem? Para. Moisés, irmão, com tábuas de pedras, dos dois lados, escritas. Moisés descendo do monte, com essas tábuas. Escritas, escritas, por quem? Pelo Senhor. Obra de quem? De Deus. Obra de Deus. Coisa séria. E aí, ele vai descendo, versículo 16. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também, a escrita era a mesma escrita de Deus, escupida no quê? Próprio Deus que escreveu. Próprio Deus que foi lá, escreveu nas tábuas, deu para Moisés. Moisés, Moisés tá aqui, leva. Moisés descendo, 17. E ouvindo Josué, a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés, Alarido de guerra, há no arraial. Porém, Moisés respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam e ouço. Olha só. Foram descendo o monte, o povo já estava lá, e de repente Josué com ele. Ah, eu escuto um barulho. Festa. São vencedores. O que que tá acontecendo? Não. Josué, é música. Esse barulho, é de música. E foram descendo, 19. E aconteceu, que chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro que eles tinham feito, e as danças, acendeu-lhe o quê? O furor. Para. Quando Moisés desce, olha o povo dançando, aquele bezerro ficou furioso. Furioso. Irmão, tudo que o diabo quer, que nós venhamos andar irados e furiosos, pensando, falando e agindo fora da comunhão, fora da comunhão de Deus. Aprenda. Aprenda. A ira vai vir. Coisas vão acontecer nas nossas vidas, que vão nos deixar irados, furiosos. Que você orou, você estava com Deus, como Moisés, estava com Deus, em plena comunhão com Deus. Agora ele desce, voltando lá para o povo, e vê, irmão, o povo, tudo ali, fazendo tudo errado. Quantas vezes você ora pela sua casa, pelo seu casamento, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelas suas finanças, e quando você chega em casa, estão fazendo tudo errado. E você fala, poxa Deus, eu fui na igreja, eu orei, eu uni a minha fé com a fé do pastor, eu determinei o milagre, a mudança. E ali já vem a ira, já vem o furor. Deus se exerce, deixa, deixa a ira. Está entendendo? Sim ou não? Deixa o furor. Quantas vezes você ora pelo trabalho, você ora pela vida financeira, e de repente você chega na empresa, e vem o quê? A má notícia. O aumento do salário não vem. Aí você fica irado, furioso. Poxa, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Deus se exerce, deixa a ira. Abandone o quê? O furor. O quê que eu tenho que fazer, pastor? Ter esperança no... Coloque esperança em Deus. Amém? Aprenda isso. Deus, eu vou ter esperança no Senhor. Eu estou te buscando, eu estou te invocando, eu não vou agora, Deus, reclamar, murmurar, falar derrota, que vai dar vontade de falar. Vai dar vontade, irmão, nós somos humanos. Somos carne, vai sim. Isso aí é pastor, seja quem for. Vai dar vontade, irmão, de ficar irado, furioso. Só que nós temos que praticar o que Deus está dizendo. Deixa a ira, deixa a ira, abandone o furor. Amém? Temos que aprender. Fazer o quê? Deus, vou colocar esperança no Senhor. Eu estou te buscando, eu estou orando. Tua palavra diz, ó Deus, que pelas feridas de Jesus eu fui sarado, que em todas as coisas eu sou vencedor. Tua palavra diz, não temas, eu sou contigo. Deus, eu vou colocar a minha esperança no, coloque esperança em Deus, irmão. Moisés estava com Deus, pegando as tábuas que Deus deu, que Deus tinha escrito pelas mãos dele. Olha, obra de Deus descendo. Quando ele vai ouvindo barulho, quando ele chega, fica furioso. Vendo o quê? O povo fazendo tudo errado. Versículo 19. Lê comigo. E aconteceu, que chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro, as danças, acendeu-lhe o furor. E o quê que ele fez? E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do quê? Você prestou atenção aí? Pega pra mim dois livros aí, pastor, por favor, só mais um aí. Ele estava assim, ó, com duas tábuas. Obrigado. Duas tábuas. Quando ele olha, vê o povo dançando, aquele bezerro, o quê que ele faz? Fica furio e descontrolado. Pega as duas tábuas e lança, e quebra. Obra da mão, que era aquelas tábuas. Você está entendendo? Sim ou não? É o que ele fez. Ele destruiu algo, que o próprio, quem? Tinha criado. Irmão, Deus criou pra nós uma vida abençoada aqui na terra. Deus não criou pra nós aqui, doença, dor, tristeza, miséria. Não. Deus criou pra nós obra aqui na terra, abençoada. Só que nós temos que aprender, que quando nós oramos, pedimos pra Deus. Deus me abençoa, me dá alegria, me dá paz, me dá saúde. Como eu disse no início, você pede pra Deus uma benção. Fique atento, o que Deus vai te falar. Amém? Amém, irmão? Pediu pra Deus uma benção? Fique atento. O que que ele vai te falar? Ele vai te falar. O que que você tem que fazer, ou deixar de fazer, ele vai te falar. Moisés estava com Deus, irmão. Desceu do monte. O homem, irmão, estava lá, numa comunhão com Deus grande. Quando ele olha aquilo, fica furioso e quebra. Olha o finalzinho 19. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. A pessoa irada, furiosa, fica de escó e pode destruir algo que Deus criou. Coisa séria. Deus está dizendo, deixa a ira, abandone o furor. Deus está dizendo, não deixe o mal, irmão, te dominar. Ande com esperança no Senhor. Você vai ouvir palavras, você vai ver coisas que vai, irmão, te deixar irado. Vamos cair na real, nós vamos ver coisas, ouvir coisas que vão nos deixar irados. Furioso. Deus está dizendo, deixa a ira. Abandone o furor. Ande com esperança no Senhor. Que Deus tem bênção para te dar aqui na terra. Amém? Mas e agora? Moisés quebra a obra que Deus tinha criado. E agora? Deus desiste de Moisés? Não. Deus insiste conosco. Deus não desistiu de você. Ainda que você já ficou irado, furioso, falou, fez coisa errada. Irmão, agradeça a Deus. Deus não desistiu de você. Mas Deus quer que você aprenda. Deixar a ira. E abandonar o furor. A ira vai vir. Furor vai vir. Guarda. A ira do homem. Não opera a justiça. É o que nós lemos. Aprenda. Deus, eu não vou aceitar a ira. Não. Eu vou andar com esperança no Senhor. Ainda, Exdo, capítulo 34, versículo 1. Exdo, 34, versículo 1. Então, disse o Senhor a Moisés, labra duas tábuas de pedra como as, como as primeiras. Deus não mudou. E, eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu o quê? Que tu quebraste. Moisés, você quebrou. Foi você que quebrou. Agora, pega, Moisés, duas tábuas de novo, de pedra. Labra elas. Traz. Eu vou escrever. Vou colocar as mesmas palavras. Vou te entregar novamente. Irmão, aprenda. Deus não deixou de te amar. Diga graça a Deus. Deus continua te amando. Ainda que você já fez, irmão, besteira, falou besteira, Deus continua te amando. Só que ele tá dizendo que você quebrou. Foi você que fez, não fui eu. Dois. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai. Ali põe-te diante de mim ao cúmulo do monte. Deus te dizendo, está na hora de você voltar. E a comunhão. Volta para o monte. Vem para a comunhão. Três. Ninguém suba contigo. E também, ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas, nem bois, que apacente de fronte do monte. Então, Moisés lavrou duas tábuas de pedra, como as primeiras. Olha só. E levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E levou as duas tábuas de pedra nas suas mãos. O Senhor desceu, numa nuvem, pôs-se ali, junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Seis. Passando, pois, o Senhor, perante ele, clamou. Ó Senhor, Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio, demorado, em quê? Irar-se e grande em beneficência e o queimão e verdade. Para. Moisés entendeu. Deus é demorado para ficar irado. Ó Senhor. E foi pedindo para Deus misericórdia. Irmão, aprenda. Não aceite andar irado, furioso. Vivemos num mundo cheio de injustiça, sim ou não? Vivemos, vivemos num mundo, irmão, onde as coisas nem sempre são como nós gostaríamos. Vemos coisas, ouvimos coisas, vemos injustiça. Irmão, nós temos que aprender. Deus, eu vou andar com esperança no Senhor. Eu vou deixar a ira. Eu vou abandonar o furor. Vai vir a ira? Vai vir. Vai vir o furor? Vai vir. Deus, eu não aceito isso. Porque a minha ira não vai operar a tua justiça. Amém? Não destua a obra de Deus. Seu casamento é uma obra de Deus. Sua família é uma obra de Deus. Não fique agora com ele, eu não converso. Não, o que essa pessoa fez. Não, eu não volto a falar com ele. Para com isso, irmão. A vida vai rápido. Para de perder tempo com besteira. Deus tem bênção para te dar. Ame. Perdoe. Aprenda. Deus quer que você ande com esperança nele. Ah, pastor, então tem que ser um mané na vida? Não. Você tem que ser um abençoado na vida. Não é ser um mané. É um abençoado. Mas me perdoe a palavra. Mané é aquele que guarda em mão ira. Que não abandona. Que não deixa. Que fica aí andando furioso. Não. Com aquele meu parente eu não converso. Não. Com aquela pessoa eu não falo mais. Mas para com isso. Aprenda enquanto você viver. Vai vir dias de ira. Dias de fúria. Moisés quando viu aquilo. Vai. E destruiu o que? Obra que Deus tinha feito. Coisa muito séria. E agora ele falando. Deus. Senhor é misericordioso. Deus. Senhor é bondoso. Versículo 7. Que guarda a beneficência em milhares. Que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Que algo culpado não tem por inocente. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, sobre os filhos dos filhos. Até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se e inclinou-se a cabeça à terra. E o quê? E o adorou. Está na hora de você se apressar. E se inclinar para a palavra. E obedecer a palavra. Amém? Amém irmão? Está na hora de você aprender. Deus. O Senhor falou. Deixa a ira. Abandona o furor. Deus eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Deus eu vou andar como? Com esperança no Senhor. Eu vou andar como? Deus. Perdoando. Eu vou andar como? Deus. Quando vier a injustiça. Quando vier coisas para me deixar irado. Furioso. Eu vou andar Deus crendo. O Senhor vai fazer justiça na minha vida. A minha ira não vai operar a tua justiça. Amém? Eu vou fazer como? Deus. Eu vou andar com esperança no Senhor. Irmão. Se você fizer isso. Volta para o Salmo 37. Se você abandonar a ira. O furor. O que acontece com você? Salmo 37. Versículo irmão. De número 9. Porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor. Herdarão o que? A terra. Versículo 10. Pois ainda. Um pouco. O ímpio. Não o que? Não existirá. Olharás para o seu lugar. E não o que? Aparecerá. Vai chegar a hora. Você vai olhar aquela. Mas e aquela pessoa? Que mentia. Enganava. Fazia tudo errado. Não existe mais. Então aprenda. O que eu tenho que fazer? Crê. Deus faz justiça. Amém? Crê. Deus faz justiça. Mas 11. Os manso. É o que Deus quer. Manso de coração. Herdarão a terra. E se deleitarão na abundância do quê? Deus quer você cheio de paz. Com fartura de paz. Mas você deixando a ira. Abandonando o furor. Amém? Deus quer você. Manso. Tranquilo. Confiante nele. Sai daqui hoje. Deus. Acabou. Acabou o Joaquim irado. A Maria. Deus furiosa. Deus. A partir de hoje. Eu vou esperar o Senhor. A partir de hoje. Deus. Eu vou ser manso. A partir de hoje. Deus. Eu vou andar. Confiante em ti. Eu só não vou aceitar doença. Ou dor. Sofrimento. Mal na minha vida. Eu vou mandar fora. Eu tenho a justiça de Deus. Eu não vou aceitar não. Em nome. Isso aí não. Mas com o seu próximo. Irmão. Dentro da sua casa. No seu trabalho. No seu trabalho. Na rua. Quando vier coisas. Para deixar você. Irado. Furioso. Se controle. Moisés. Irmão. Era um homem. Irmão. Que ficou irado. Que ficou ali furioso. Destruiu as tábuas. Mas a Bíblia fala. Lá em números 12. Só para terminar. Olha Moisés. Como Deus muda. Transforma. Números. Se já foi em êxodo. Gênesis. Êxodo. Levítico. Números. Capítulo 12. Números. 12. Olha como. Deus. Transforma. A pessoa. Números. Capítulo. 12. Números 12. Versículo 3. E era. O homem. Moisés. Moe o que? Moe o que? Manso. Tranquilo. Tranquilo. Irmão. Aprenda. Busque comunhão com Deus. Você não vai andar irado. Furioso. Quando o mal vier, sim. Aí você ore em nome. Mas não conta ninguém. Era Moisés. O homem. Muito manso. Mais. Do que todos os homens. Que havia na onde? Deus o transformou. Amém? Mais. Do que todos os homens sobre a terra. Hoje é dia de você sair daqui e falar. Deus. Não vou andar mais irado. Não vou andar mais furioso. Porque eu quero herdar a terra. Porque eu quero a tua justiça. Porque eu quero viver a bem. Abençoado. Deus. A partir de hoje. Eu não aceito. Quando eu estiver vendo coisas. Ouvindo coisas. Para me deixar irado. Furioso. Eu vou deixar a ira. Abandonar o furor. Eu vou crer. Deus. O Senhor é a minha esperança. Deus. O Senhor é a minha justiça. Deus. O Senhor age na minha vida. Em nome. E crê que Ele age. Ele não mudou. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Seus olhos fechados. Repita comigo. Senhor Deus. Eu aprendi. Que eu preciso. Deixar a ira. Abandonar. O furor. Meu Deus. Me ajuda. Pois o Senhor sabe. Quantas vezes. Que vem a ira. Que vem ao Deus. O furor. Mas Senhor. Eu aprendi. Eu preciso. Ter esperança. No Senhor. Eu preciso. Crer. Na Tua justiça. E agora Senhor. Eu tenho esperança. No Senhor. Agindo. Na minha vida. Eu creio. Na Tua justiça. Na minha vida. E eu falo. Vem. Agir de Deus. Poder de Deus. Vai passando. Desde o alto. Da minha cabeça. A planta. Dos meus pés. No meu corpo. No meu espírito. Na minha alma. E em todos. Setores. Da minha vida. E aonde houver o mal. Eu determino. Eu determino. Diabo. Agora. Não vou andar. Irado. Furioso. Com ninguém. Mas eu estou contra você. No nome de Jesus. Sai da minha vida. Sofrimento. Injustiça. Agora. Eu não aceito. Doença. Dor. E nem o mal. Agora. Fora. Todo mal. Em nome de Jesus. Põe a mão no coração. Feche os seus olhos. Deixe o pastor orar. E você creia. Irmão. Coloque esperança em Deus. E creia. Ele continua fazendo justiça. Ele é Deus da justiça. Ele é Deus que faz. O que é justo. Correto. Ele quer você com saúde. Ele quer você alegre. Ele quer você para cima. Ele quer você vivendo. E vivendo. Herdando. Recebendo bênção nessa terra. Pai querido. Pai amado. É no nome de Jesus. Que eu venho a ti agora. Meu Deus. Orar. Por este homem. Esta mulher. Cada uma dessas pessoas. Que estão aqui nesta noite. Pessoas. Ó Deus. Que irão acompanhar. Pela televisão. Que já estão acompanhando. Pela internet. Agora. Meu Deus. Manifesta do teu poder. Pai. Esta pessoa. Que andou irada. Furiosa. Porque coisas. Ó Deus. Que ela andou vendo na vida. Coisas. Que ela andou. Ouvindo. Deus. Nesta vida. Mas o Senhor. Falou com ela. Para ela deixar ir. Espera para ela. Abandonar o furor. Para ela colocar esperança em ti. Para ela. Meu Deus. Crer. Na tua justiça. E o Senhor. Ó Deus. Faz mudança. E o Senhor. É Deus de mudança. Vem agora. Meu Deus. E vai passando o teu fogo. Pai. Neste corpo. E aonde estiver o mal. Que anda levando esta pessoa. A andar nervosa. Chateada. Revoltada. Furiosa. Aonde houver o mal. Tentando a saúde. Desta pessoa. Tentando. A casa. A família. O casamento. As finanças. Aonde houver o mal. Que anda tentando. Esta vida. Eu falo com você agora. Obra das trevas. Obra do mal. Ouça a minha voz. É no nome de Jesus. Esta pessoa. Não vai andar mais irada. Esta pessoa. Não vai andar mais furiosa. Porque eu estou mandando. Sai daí. Sai daí. Sai daí com essa tristeza. Essa depressão. Sai daí. Eu estou determinando. Em nome. De Jesus Cristo. Sai. Sai. Pois agora. Ao agir de Deus. A justiça de Deus. Já está nessa vida. Vamos. É você. Dor de cabeça. Enxaqueca. É você. Sinusite. Sai. Eu estou mandando. A dor de ouvido. Zunido no ouvido. Paro no ouvido. Vai embora. Vai embora. Torno braço. Vai embora. Com essa bucite. Vai embora. Doença dos ossos. Ossos fracos. Vamos. 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 Agora. Agora. Eu estou mandando. Agora. Sai daí. Dona coluna. Sai daí. Eu estou determinando. Essa tristeza. Essa depressão. Esse desânimo. Esta ira. Vamos. Em nome de Jesus. Esta pessoa que anda. Sempre nervosa. Furiosa. Descontrolada. Esta pessoa. Que chega em casa. E quando ela olha na família. Ela perde o controle. Ela fica toda revoltada. E ela começa a falar. E ela começa a falar. Eu estou mandando. Sai. Sai. Agora. Agora. Sai da espírito. Que anda levando esta pessoa. A viver mal. Sai da espírito. Que não deixe esta pessoa. Viver alegre. Viver se controlando. Eu estou mandando. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Falta de ar. Vai embora. Queimação no estômago. Vai embora. Paralisia no corpo. Vai embora. Eu estou determinando. É agora. É agora. Em nome do Senhor. Jesus Cristo. Acabou a tristeza. Acabou o sofrimento. Acabou o nervosismo. Acabou o descontrole. Acabou todo o mal. Neste corpo. Nesta vida. Agora. Sai. Em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Feche os seus olhos. Pai. Esta pessoa veio aqui. Para ser abençoada. E no poder. Do nome. De Jesus. Eu abençoo este homem. Esta mulher. Eu abençoo a Deus. Dizendo. Receba agora. A mansidão de Deus. Receba agora. O controle emocional. Oh. Receba. Agora. A paz. Que Deus tem para te dar. Em nome de Jesus Cristo. Ele não quer você vivendo perturbado. Ele não quer você vivendo. Com a mente toda perturbada. Agora. Receba a mente. Refrigera a minha alma. Disse o salmista. Agora. Ele te dá o refrigério. Refrigere para a sua alma. Refrigere para a sua mente. Receba. Em nome de Jesus. Alegria. A paz. Receba a cura. Fique curado. Seu espírito. Seu emocional. Seja liberto agora. Em nome de Jesus Cristo. Você veio aqui para ser abençoado. Começa a agradecer a Deus. Ele está te abençoando. Fala para ele. Deus obrigado. Por me dar paz. Fala para ele. Deus obrigado. Por me levar. A viver. Deus bem. Saciado. Satisfeito. Ele quer você alegre irmão. Ele quer você controlado. No casamento. Com a sua família. Ele quer você controlado. Ao dirigir o seu carro. No trabalho. Quando você ver coisas. Para te deixar irado. Furioso. Ele quer você se controlando. Ele quer você crendo. Eu tenho um Deus que faz justiça. Eu tenho um Deus que opera a justiça. Eu tenho um Deus que me leva. A herdar bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado Senhor. Levanta suas mãos. Repita comigo. Senhor Deus. Eu creio. O Senhor me leva. A receber bênçãos. O Senhor opera. Justiça. Na minha vida. Obrigado a Deus. Por me ajudar. A deixar a ira. A deixar o furor. Obrigado. Por me ajudar. A viver. Com esperança. Em Deus. Crendo.